A rosa amarela andava muito triste, pois seu amigo, o cravo vermelho, estava sem beber água fazia muitos dias. O menino que cuidava do jardim não estava molhando o cravo, e a rosa chorava, com medo que seu amigo morresse de sede. Mas a borboleta, a abelhinha dourada e o sapo uniram-se para o auxílio do amigo. Como será que eles conseguiram salvar o cravo vermelho? Leia a história e descubra como foi essa ação dos amigos.